Depois de pedalar 40 quilômetros, né Raio? E Raio correndo, vamos tomar essa laguinha gostosa, né Raio? Ó amor, ô meu Deus, que judiação do meu bebê. Ui, pensa no calor. Ai, que sede mamãe, que sede mamãequinha. Eu corri demais, mamãe, colhi demais. Ai, tomar uma água fresquinha aqui na bica de Goratuba. Vem a Raio. Ô, coisa boa. Agora a mãe vai tomar. Água é vida, água é vida, agora é tomar. Obrigado, Deus.